Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores E aí, minha gente, chegou o grande dia Que vocês estão tão ansiosos E eu também, do meu aniversário, né, meus amores Então, eu tô aqui quase, né, gente Acabou de chegar na cidade Tão vindo tudo ali, ó, a regra A gente vem no carro de pé pra caber todo mundo Porque além de... Nós vamos pegar mais gente Pois é, nós vamos pegar mais um monte de gente A gente vai pegar bolo, pão Porque eu decidi, gente, vou fazer cachorro quente Só cachorro quente mesmo, e os petiscos Bolo, pão, as frutas pra fazer hoje Vou comprar tudo hoje A gente acabou de chegar aqui na cidade Vou gravar um vlogão assim, completo Do dia de hoje pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores Vamos que vamos Eu tô tão ansiosa, minha gente, tão ansiosa, né Hoje, sabadão Ai, que ansiosa demais Então, vamos que vamos, minha gente Vamos fazer aqui o restinho das compras, né Do aniversário E é isso, ó, né E a fileirinha, ó Já tamo aqui, minha gente Na fila do pão Na fila pra tentar tirar dinheiro Ó, vida, né Mas assim mesmo Que a gente ia de sábado Aqui em jardim A gente, pela misericórdia Muito sacrificou Você conseguir tirar dinheiro É tudo cheio, né Ai, dá certo Se Deus quiser Vamos, siga aqui mais as meninas Um aqui na frente, ó E um aqui atrás Nem vê, ó Roubando internet Ela tá tentando pegar a internet E a minha, gente Pra usar Pra fazer as coisas dela E eu tô aqui As meninas tão lá fora, né Gente, depois de muito tempo na fila Eu consegui tirar dinheiro Eu comprei um só jeito Pra ir comendo no caminho Que eu não sou besta, ó E agora vamos que ação vai te dar Das meninas Pra andar aí na fila Chegou, mamãe Oi, meu amor Ai, mamãe Aí, ó Bora comprar alho, minha gente O meu tá ferrado de rabo, sabe Mas o senhor tá escolhendo Assim, assim Minha gente Carmo já andaram Bem marminho Só eu e Dilo Sempre acabam no afu Agora nós vamos pra feira, minha gente Pra comprar as frutas, né Pros drinks, tá certo E eu comprei meu alho Que nem que você tá falando de alho Tá bem mais menino Eita, eu também, diva beba Eita, eita Quando eu não tô nada mais Eu vou pra minha casa Menina, esse é o aniversário Eu não sei não, mãe Eu tô ansiosa pra ver gente Bebendo Aí nós estamos seguindo aqui Eu já tô aqui na feira Mardiva, minha gente Nós vim comprar as frutas Que eu disse pra vocês Aí eu preciso de maracujá Tá de 3,5 a maracujá Lá da gente também Que eu já tô em casa Ó Aí eu vou precisar comprar uva Que eu acho que eu dou É melhor levar por 1 quilo, minha gente Ó Elas tão bem maduras Olha o maracujá Olha A Diva vai escolher minhas maracujá Se ficar azeda Foi Diva Ai que dia, gente É Diva vai escolher as maracujá Gente, ela pediu 6 Acho que foi 6 6 maracujá Aí a gente sabe Se tem bago Deixa o jeitinho aí, ó Se pesar tem bago Se não pesar não tem bago Aí eu vou levar também Sabe o que, minha gente? Deixa eu passar aqui Eu vou levar tomate também Pra nem fazer a nossa famosa vinagrete Pra os cachorros quentes também, gente Sabe a tomate como tá linda, olha Aí eu vou pegar aqui uns 3 pacotes de tomate Tem que ser bem muita vinagrete Aí eu vou pegar aqui a tomate agora Tá, minha gente? E aí, minha gente Eu comprei umas coisas pra fazer a vinagrete Comprei muito queimado Maracujá Tomate Tomate Desfruta Nossa, eu comprei maracujá Foi, minha gente Deve fazer comprar um monte Abacaxi tá de 5 reais em todo canto Pelo amor de Jesus Até o canto eu achei de 6 reais Mas era mais pequenininho Aí eu vou ver aqui do quanto é que tá o kiwi Porque eu ia ter que levar kiwi também, minha gente Já imagina que é kiwi que é barato, né, viu? Aqui os kiwi, minha gente A gente vai precisar de 4 kiwi Olha como tá bonitinho E também precisa de uva Olha as uvas Eu vou levar essas daqui, minha gente Que é sem caroço Mas não tem caroço não Tem não? Ó, gente Hoje eu já quero as essas Que lindas É, olha que coisa linda, minha gente Essas uvas, benza Deus, viu? Olha Sim, vamos focar nos kiwi, Diva Os kiwi Vamos levar aqui Ela pediu 4, eu vou levar 5, né, não? Vou levar Pegar aí, Diva Escolhe 5 kiwi Gente, a gente já comprou as frutas todinhas, ó A gente deixou um azarinho na banca da minha tia E tá faltando só os abacaxi agora Que ela ia pedir 2 ou 3 Eu vou levar 2 Gente, tá 5, é um abacaxi E tem banca que já tá de 6, 7 reais Já comprei kiwi Minha gente, kiwi é caro, pra amor de Deus 5 kiwi, deu 4, 30 reais Aí eu comprei uva pra mim também Que eu não sou besta Que ela ia pedir uva sem caroço Da preta, né? Eu comprei E vou levar o abacaxi agora E comprei pra mim também Aí eu quero levar um abacaxi Gente, eu vim comprar umas coisinhas Também pra nós brincar, ó Brincou, ganhou Comprei bis, comprei isso aqui Que é muito maravilhoso Fim de chocolate no sinta E isso aqui é pra nós fazer os Comer os petiscozinhos, tá certo? Ai, minha gente Que negócio corrido é esse? Por amor de Jesus Cristo As meninas foram buscar o bolo Já chegou o Mateus Já chegou a primeira chamada de Osivânia E... Comoraram o bolo Aí eles foram buscar o bolo, minha gente E eu vou pegar aqui os pães, né? Pra gente poder ir pra casa E lá vamos nós Até corrido, mas é bom, né, minha gente? Só presta se for assim Minha correria, né? Nós já cheguei minha casa, minha gente Aqui tem gente por todo canto Tem ali, tem aqui Jayane, se eu soubesse Que eu disse, eu tinha amado Toda minha cozinha Eu tinha me chamado Estava com as comidas Desde o começo Olha, gente Tá aqui na linguiça Partindo linguiça Eu vi aí o pessoal Da gente e Jayane Com o bolo de mão seta Minha santa E é porque quem tava fazendo Não era eu Só gravava o que eu já tinha feito Dizendo o que ela já tava fazendo O pessoal tá de prova Vocês confiam em quem? Em mim Quando essa bicha veio aqui, ó Que tá partindo a linguiça Tá partindo a linguiça Porque... Adoro Tá partindo a linguiça Tá partindo a linguiça Ó, gente Vai ter até salada Lucera tá aqui, minha gente Ó, tem um baiãozinho Já foi uma mão sozinha nessa ferra Agora que você quer mentir Eu digo que é verdade Não foi? Não foi, Jona? Eu tenho a fuga Pois é, minha gente Olha, eu fiz um creme de galinha Um baião Um macarrãozinho E aqui é com o resto da sala Gente, porque é que certo Os foar da vida Só acontece com eu, hein Olha, gente Eu não gravei mais pra vocês, né Mas, olha Eu marquei de pegar o bolo Dez horas da manhã, né E os pães dez e meia, né Que a gente vai fazer cachorro quente O que que acontece? Cheguei lá nos pães dez horas Os pães estavam prontos Cheguei pra pegar o bolo dez e meia E o bolo não tava pronto ainda, minha gente O que que acontece? Ia demorar mais ou menos uns vinte minutos Que a moça falou pra ficar pronto Aí ela estava na rua Eu As meninas Aí chegou mais gente Chegou Matheus Deus e Ivana, né A prima nossa E Jayane que tava aí Mas a colega dela mais massinha, né Depois ela veio com a gente Fui dormir lá e veio hoje Aí, minha gente O que que acontece? Tava nós tudo lá Com o menino no sol e tudo Ao dizer, quer saber Vem pra casa, minha gente Porque o sol tá quente E depois eu vim buscar o bolo Certo? Aí a gente fez assim, gente Veio pra casa Quando a gente que eu cheguei em casa Assim que eu cheguei em casa A moça deu e o bolo ficou pronto Ai, mas me dá aquela desesperada Eu digo, bom, mas eu já vim pra casa, né Eu não vou descer em cima da arbusto Pra buscar um bolo Fiquei em casa Aí agora, né Em plena 3 horas da tarde Eu tô indo na Lucélia Buscar o bolo Lembrando que Ainda tem uns petisco pra fazer Decoração E tudo Minha gente Que tá sendo um fuá Mas Deus abençoe Vai dar certo, né gente É nesses fuá Que são as melhores coisas Vamos pra frente Vamos, vai dar certo Se Deus quiser Ó, minha gente Eu tava aqui Coisando essa salsicha Pra fazer o Coisa de salsicha, né Ó como é que ela já tá Já tá no ponto Né E Eu vou Tô só esperando na Lucélia Que ela já vem Pra gente poder ir Aí Larinha tá dormindo Né E o José tá acordado Aí eu vou pedir pra ela ficar olhando na Laila E vou Levar a José E vou com a Lucélia lá Pra gente buscar o bolo Tá certo, minha gente Então vamos que vamos buscar Esse danado desse bolo Que até é uma torta Não é um bolo É uma torta Aí, minha gente Eu fui buscar o bolo Eu peguei o bolo de meio quilo Na Laila A torta Quer dizer, o bolo A torta de meio quilo De abacaxi mesmo Que eu amo Muita gente ficou comentando Aí porque você só pega a torta de abacaxi De abacaxi Gente, a gente ama A torta de abacaxi É muito gostosa Então por isso que a gente sempre pega de abacaxi Tá certo? E... Deixa eu ver o que mais Vou mostrar ela pra vocês, tá bom? Aí, minha gente A torta é essa Eu peguei de abacaxi Sempre de abacaxi Tem um trabalhinho pra trazer Deu uma borradinha aqui Mas ficou com a boca Olha que linda E esses morangos em cima, minha gente Olha que linda Eu coloquei aqui Mas eu já tô imaginando O que é que eu coloquei aqui? Como é que eu tenho essa bicha daqui? Por amor de Jesus Cristo Muito linda Muito linda, muito linda A nossa torta de abacaxi Muita gente duvidou de mim No outro vídeo que eu mostrei Do aniversário de Lali Que eu disse que era de meio quilo Disseram que era mentira Mas é sério A mulher me vendeu com meio quilo Então por isso que eu digo que é meio quilo Aí se a moça fala que é meio quilo É meio quilo Muito grandona É Mas ela me vendeu com meio quilo Então por isso que eu digo que é meio quilo Né, gente? Ó Daqui a pouco eu vou tirar aqui Esse óleo, né? Esse óleo Água aqui das salsichas Eu deixei aqui desravechada E não deu pra tirar o... Da água Aí eu vou já tirar Tô cansada Acabei de chegar A gente fez seguindo Era o barulho ali O ruim tá ali Mas as crianças assistem televisão Mas aqui tá os pastelzinhos Que nós fizemos ontem Tá certo pra agilizar Não gravei pra vocês Porque a gente fez só os pastelzinhos Né? Que é aquela massa lá Que eu mostrei pra vocês Aí meu primo Eu vi a cidade Graças a Deus Que ela veio Graças a Deus Olha Foi só tu me dizer Eu fui bater lá Gostei É lindo É Perfeito, olha Mas eu sabia que tem Um que tinha um pegador É Eu cheguei lá Eu fui olhar Ela disse Eu perguntei Moça É tudo mesmo Eu disse Aí peguei É minha gente Olha Quatro conchinhos O bichinho Desse pegado Com o pegadorzinho Ó gente Aqui tá a salsicha Já foi escorrida Que essas são pra fazer O creme de salsicha E é isso O sol está lastrando E hoje tem o eclipse solar Né minha gente Que não pode nem olhar pro sol Que você Ui Jesus Eu gosto de pensar Mas enfim A gente tá fazendo a festa ali Mas vai dar certo Lembrando o bolo dos perigos Né Cláudia Isso Genial É minha gente Pra ver se dá certo Vamos livrar esse bolo dos perigos Aqui Que já aconteceu vários perigos Eu ia derrubando Vai dar certo Ela vai colocar o bolo aí E a gente já tá aqui No encaminhamento dos petiscos Né Aninha Aninha colocou em salsicha Foi Pra gente fazer os petiscos Tá gente Também tem mortandela Que vão partir em cubinhos Aninha Pra nós espetar Aqui ó Fritar e espetar Nós passamos Esse no meio E faz os cubinhos Vai já né É E os pastelzinhos Ela tá tirando Aqui da coisa E eu vou Comer assim Deu fogo E também tem o de queijo Gente Que o de queijo Que eu vi Ontem na internet Que eu vou fazer hoje Que você parte os cubinhos Depois lava Quando ele estiver molhado Você coloca sua farinha de trigo Em cima E bota pra fritar Disse que dava certo Vamos ver Aninha tá ali gente Parte na mortandela Fazendo cubinhos também Pra assim poder fazer os petiscos Aí ela vai fritar Porque não tem que abrir Com a mortandela Ó amiga Espera ainda Pra tu ter a noção Do espetinho Pra tu partir Nós vamos partir esse no meio Aham Parte no meio E espeta A mortandela nele Tá entendendo Pra tu ter a noção Do quadrinho Dos tamanhos dos quadrinhos Tá certo Entendeu Aí Cláudia já tá aqui Lavando o queijo Minha gente Olha E eu coloquei Óleo aqui No fogo Pra começar a fritar Os pastelzinhos Tá certo Ó E o bolo ali guardado E o bolo ali guardado Já tô fritando os pastéis Minha gente Olha aqui Eu já fritei esses E olha que coisa linda Como tá ficando Bem fritadinho Gente Olha Essa massa de pastéis É muito boa Aí aqui tem mais E ali tem mais Congelado Pra tirar Cadê 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 Tá aqui Tem mais A gente só coisou Na fritar Deu um esquentado A gente Ficou assim Ó Aí mesmo Vamos ver Como é que vai ficando O saguadinho Dos petiscos Né Não é saguadinho É petisco Petisco De queijo Exatamente Aí eu vou gravando Pra vocês Quebrei os canodinhos Como vocês viram A gente vai fazer assim Quebrado assim Ó Pra dar dois Que não são nem bicho Tem que economizar E aí fica aí Eu vou gravando pra vocês Gente Ó A gente vai fazer Os petiscos De dois tipos de queijo Aí aqui Cláudia já Partiu o queijo Tá colocando orégano Amiga Tu pode fazer um favor Pra mim Correto Tira aquela salchichinha De lá E coloca a mortandela Aí ó Essa aqui tá bem bonita Ela tá fazendo assim Ai que orégano É mentiroso Aí ó Tá Vai espetando Com os palitinhos Cada um vai colocar Um palitinho Gente E esse daqui Que eu já tentei fazer De queijo Eu já parti Ó Tá vendo Já coloquei a farinha Tô misturando Eu usei farinha Com fermento Vai dar certo Eu não sei Tô tentando aí Tudo nas tentativas Né Nunca fiz Né Primeira vez E aqui é outra rodada Da salsicha Olha como está aqui Tá linda Minha gente Olha Que perfeição Salsicha Salsicha Tu quer o sal ou a xixa Eu quero tudo Hum Adora né Jayane Ó Eu vou fritar Pra ver se dá certo Vou mostrar pra vocês Como ficou Quando eu fritar Tá bom Porque queijo Meus amores Olha que coisa Mar linda Olha minha gente Deu certo Olha Perfeito Eu ia experimentar Os pastelzinhos Como eles estavam Com o enrelado Eles estavam Descoisando Mas vou esperar Despregar Pra poder coisar Olha meu fogão Vejo como tá ficando Tá espetando Tá ficando assim Eu vou aqui Ajudar a Lucilda E Cláudia vai pra lá Porque como tá Espechando Olha Eu disse Olha que eu ainda tenho Trauma Voltei pro oeste Da minha vida Aí ela foi Tomar meu lugar Graças a Deus Ela vai coisando aí E eu vou Ajudando aqui Lucida Olha nossos petiscos De queijo Com mussarela Mussarela não Com orégano E esses aqui Estão ficando assim E olha Foi só ela botar Mais farinha Aí gente O segredo é Encher de farinha Que não sabe Precote mais não Nem desse seu fogo assim Tá com desgosto Que ele empece Que gole devora Gente já tá aqui Com a Como é o nome Com a salsicha na mão Né Jayane E ainda é comendo Um estaquinho Né gente Eu? Não Eu comi mais não Mas já comeu Não comi mais não Rebelou Não comi mais não Eu Então você trabalha Na cozinha assim Né Porque tipo Você É a primeira a comer É Aí quando chega depois A gente nem quer mais Aí por que que tu não quer não? Não mulher Eu tô com buxei É Só não sei Ó gente Esse aqui é o espetisco De mortandela Ó Enfritou Ficou perfeito Os de queijo Com orégano Os de salsicha E essa salsicha Que Jayane tá ralando aqui Gente é pra fazer O creme de salsicha Tá certo? E o que mais? Cláudia tá aqui Na luta dos pastéis Vai dar certo Aumenta um pouquinho O fogo Ô minha nossa senhora Mas não tá Apresepada Daquela hora Eu ia só botar Mais um tiquinho de massa Que resolvi Mas eu não sabia Olha os pastéis Como tá ficando lindo Olha E aqui é o de queijo Já terminou A coisa mais linda Minha gente Olha Então vou avisar pra vocês Agora eu vou tomar banho Pra começar a me arrumar Pra aniversário A gente toma banho Nós dois Parece inacreditável Mas a gente toma banho É gente É brincadeira Vocês sabem Que a gente leva aqui Se vocês veem Isso que não é gravado É porque assim né Quando você tem liberdade Com a pessoa Você pode falar o que quiser Aí o povo O povo aí Por trás A gente fala assim Não sei o que lá 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 Mas enfim Minha gente Eu vou tomar banho Vou deixar a menina aqui Na cozinha Tá certo E vou tomar banho Porque senão Vai chegar o povo E eu tô aqui né Pra dar olhos da velha A olhos toda podre Pouro de velha Né Aí eu por isso Que eu vou tomar banho Mas deu certo Isso aguadinho Tá dando tudo certo Graças a Deus Olha aqui como tá ficando Minha gente A salsicha ficou assim ó A gente não ralou tudo Porque era muita Ó tantão E Claudio tá fazendo Uns coisinhas aqui A coisa mais Tem três dessa bacinha aí Claudio de pizza Tem três Arranhar Com o lugar Tu vai achar mais duas E já tá tudo pronto Os petiscos É isso? Quase Tem falta Minha senhora Não tem mais pra torrar Não Graças a Deus É só montar né Graças a Deus Aí ficou assim Os tantos de pastel Então os pastéis Como tá lindo Olha Mas também O fogão Isso é que foi naquela Era do queijo Eu não sei Só falando Mas enfim ó Aí aqui tá O de queijo E é isso Minha gente A gente tá por aqui Ei minha gente Eu vou finalizar o vídeo Pra vocês já no outro Pois é Lucila tá ali Fazendo creme de salsicha Né Pro coisa E ainda tem Ei amiga Tem que fazer a vinagrete Sério? Vai ter um negócio De cortar Pera ainda Pera ainda Pera ainda Thaís Outra vez Não vou olhar Pera ainda gente Meu já viu Thaís Gente o negócio Que corta Era o triturador Aí eu tinha perdido O negocinho Mas não achei Maqui Ela colocou Essa salsicha aqui Vai fazer o creme Que vocês vão ver O creme pronto Já no outro vídeo Gente que agora Tá muito corrido E não tem como eu gravar Pra vocês Que eu já tô me arrumando Ela saiu do Do negócio Do meu cabelo Que tá ajeitando É Pra eu casar Enfim Eu vou voltar Porque Thaís também Vai se arrumar Aí eu vou finalizar O vídeo pra vocês Por aqui E no outro vídeo Vocês vão acompanhando Vamos vendo tudo Tá certo Que eu vou tá gravando Então meus amores O vídeo foi esse Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Já vai ser o vlogão Do aniversário Viu